Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Nesta semana em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, teve uma série de reuniões com investidores estrangeiros, onde falou sobre as perspectivas da economia brasileira. A nossa correspondente, Paola De Hort, fez uma entrevista exclusiva com o ministro. Vamos acompanhar. Eu falo aqui direto de Nova Iorque, onde o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, acabou de conversar com os jornalistas depois de várias reuniões com investidores. Ministro, o senhor poderia falar um pouco mais para a gente sobre o resultado dessas reuniões e quais são os seus próximos compromissos nessa agenda internacional? Sim. A recepção foi muito positiva. Por quê? Nas diversas viagens, nós começamos a falar, em primeiro lugar, da crise que o Brasil estava passando e do que estávamos fazendo, as medidas para retirar o Brasil da crise. Posteriormente, começamos a falar de medidas que já tinham sido tomadas, como, por exemplo, do teto dos gastos, etc., e as próximas, e o processo de diminuição do ritmo de recessão do início de um processo de retomada que estava em andamento. E agora não. Nós estamos falando já de uma consolidação da retomada do crescimento, já vários meses seguidos de criação de emprego, a economia brasileira já mostrando índices consistentes de crescimento. Então, já começamos a falar de perspectiva, isto é, o crescimento até o final do ano, o crescimento do próximo ano e o crescimento esperado dos anos seguintes. De maneira que isso, então, dá base para o investidor programar os seus investimentos no país. Isso é fundamental, porque o país, para continuar a crescer, crescer cada vez mais, precisa de mais investimento. E isso é muito importante, por exemplo, que seja consolidado nessas viagens, de maneira que eles tenham oportunidade de perguntar, de questionar. Eu falei no total aqui, com cerca de 250 investidores em diversas reuniões, talvez um pouco mais, se somarmos todos os grupos, etc. E isso é muito importante, porque no final do processo são empresas grandes, médias, pequenas também, mas é um número enorme de pessoas em diversos campos de atividade e muito representativos e muito importantes para a economia brasileira. Desde quem já está no Brasil, presente, empresas que já estão lá há muito tempo, empresas que investiram recentemente e empresas que planejam investir no futuro, agora, com a recuperação da economia e do Brasil. Muito obrigada, ministro, por essa entrevista para a TVNBR de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Paola de Hort. 13 bilhões de reais vão reforçar o orçamento deste ano. O anúncio foi feito pelo ministro Diogo Oliveira e os recursos vão garantir a manutenção dos serviços públicos e de obras já iniciadas em todo o país. Mais recursos para garantir a continuidade de serviços públicos. Até o fim de setembro, o governo federal vai editar decreto distribuindo 12 bilhões e 800 milhões de reais entre os órgãos públicos. O aumento foi possível depois que o Congresso Nacional autorizou o governo a encerrar o ano com um déficit de 159 bilhões de reais, 20 bilhões a mais do que a previsão anterior. Eu diria que o relatório apresentado hoje, considerando esses vários fatores, ele conserva vários elementos de margem de segurança que nos permitem ir até o final do ano sem colocar em risco o cumprimento da meta fiscal. No relatório bimestral de receitas e despesas, o governo prevê uma redução nas receitas para este ano de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Já as despesas devem ficar 2 bilhões e 200 milhões de reais acima do previsto. Os gastos que mais impactaram para o aumento das despesas foram com saúde e seguro desemprego. Por outro lado, houve um aumento da arrecadação da Previdência Social por conta da retomada da geração de empregos e também aumento das receitas com o pagamento antecipado pela outorga do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O ministro do Planejamento listou algumas áreas que devem ter prioridade na liberação de recursos. Hoje, as áreas que mais me preocupam são exatamente as áreas de segurança, defesa, que inclusive já enfrentaram problemas nos últimos meses e que foram atendidas através de remanejamento, de recursos que nós disponibilizamos, mas que neste momento precisam realmente de alguns recursos. A área de educação também é uma área que gera muita preocupação, educação, ciência e tecnologia, porque tem projetos em andamento, pesquisa, pessoas que recebem bolsas. Então, são valores que precisam ser disponibilizados para que não haja a interrupção. Empregos em alta, especialmente na região Nordeste. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, em agosto, só na região foram criados quase 20 mil novos postos de trabalho. Aumentou também o valor da remuneração média recebida pelos trabalhadores. Paula estava procurando emprego há seis meses. Ela explica que as contas da casa já estavam atrasadas. Quando recebeu a notícia duas semanas atrás, que tinha sido aprovada num processo seletivo para recepcionista em um hospital, ficou muito feliz. E agora já está cheia de planos. Fiquei muito feliz com a oportunidade, ainda mais por ser um hospital que está começando agora. Eu penso muito nisso, eu não penso em ficar parada, eu penso sempre em estar crescendo. Ainda mais, agora dá para mim crescer junto com o hospital. E os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram que histórias como a da Paula estão se repetindo por todo o país. Só no mês de agosto foram criadas mais de 35 mil novas vagas de emprego. Esse é o quinto mês consecutivo que o mercado de trabalho contrata mais do que demite. A região nordeste foi a que gerou mais empregos em agosto, com quase 20 mil novas vagas. Além disso, o salário médio de admissão também subiu, na comparação com o mês de julho. O salário médio dos novos contratados em agosto foi de quase R$ 1.500, uma alta de 0,88% em relação a julho. No acumulado do ano, o crescimento real foi de mais de 5%. Para esse economista, a melhoria no rendimento no momento da admissão mostra que o mercado de trabalho está aquecido, mais competitivo e os empresários estão mais confiantes. Isso significa que não só na geração de empregos formais, outras formas de ocupação estão ocorrendo, e até pelos dados, num ritmo bastante acentuado. A super safra na agricultura, a queda dos juros e da inflação também contribuíram para a diminuição do desemprego e para o aumento das vagas de emprego. O cenário previsto para o fim do ano é ainda melhor. Tendo continuidade nesses últimos meses de geração positiva de emprego, significa que a economia está sólida na retomada do crescimento econômico e é certamente o melhor indicador para a sociedade brasileira. E o diretor do hospital, onde a Paula trabalha, diz que as contratações dentro do mercado hospitalar devem continuar. Hoje nós já temos mais 9 funcionários contratados, nossa expectativa de contratação direta é de mais 20 funcionários, mais os indiretos. A gente traz para o mercado de trabalho profissionais de alto nível, profissionais diferenciados, e aumenta consideravelmente essa contribuição para reduzir a taxa de desemprego. Hoje o governo federal autorizou o uso das forças armadas para um cerco aos traficantes da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O deslocamento dos homens e blindados do exército começou no meio da tarde desta sexta-feira. Ao todo, 950 homens participam das operações e dão apoio às polícias militar e civil do Rio de Janeiro. Desde domingo, os moradores sofrem com a disputa entre facções rivais pelo comando do tráfico de drogas. Estão no Rio de Janeiro aproximadamente 30 mil militares. Desses, 10 mil podem ser disponibilizados para as ações na Rocinha, de acordo com o Ministério da Defesa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho